Bom, galerinha, eu tô aqui passando no começo A pedir o like de você, você vai sair e continuar Porque, meu, o YouTube tá complicado Então, galera, vamos arrebentar o botão de gostei O episódio de hoje tá muito fera Teve alguns easter eggs, então, mano, quem achar o easter egg Comenta aí embaixo que eu quero saber Quem realmente viu, demorou, galerinha? Então eu conto com todo mundo aí embaixo Com o like favorito, tamo junto, um beijo Um abraço e fiquem com o vídeo É, eu acho que chegou a hora Meu pai mandou eu devolver O meu Pokémon pro mundo Pokémon É, amigão A gente foi muito amigo, mas Meu pai acho que ele tá certo Você tem que ir pro mundo Pokémon de novo Você tem que restabelecer as ordens Nos lendários, mas isso ia ser muito útil Pra mim Com você eu ia ganhar a liga Pokémon Ia acontecer muita coisa boa com você Mas, né Meu pai entende mais de Pokémon Eu acho que tá na hora De eu soltar você Filho? Filho? Oi, mãe Você tá chorando? Nada Filho, me conta Como você sabe que eu estaria aqui? Ah, eu vim pra cá Pra arrumar mudança pra gente E teu pai falou que você tava aqui É, meu pai é um idiota O que que aconteceu? Nada Vocês brigaram de novo, né? Ai Não briguei, mas Não Nada Filho, para de agir como uma criança Você já é um homem Não 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 Eu briguei com meu pai O que aconteceu? Eu Ele veio falar comigo, né Depois de mil anos sem vir ver eu aqui em casa Você também Ficou um monte de tempo sem me ver Parece que vocês nem tem mais filho Lógico, filho Você tem que sair na sua jornada, né É O que a gente pode fazer? Agora só Cheeseburger Cheeseburger Ai, tinha cuidado do meu filho Ai, você tá com ciúmes Ai, tinha cuidado do meu filho mais novo Ai, que humilho bobo Ai, que fofinho Não, não quero mais Vai, fala o que aconteceu, vai Aí eu fui falar pra ele as novidades Falei que eu tinha enfrentado o filho do Gary Quem enfrentou o filho do Gary? Enfrentei E eu ganhei Tá, tá, continua Aí eu mostrei um pokémon que eu tinha pegado na minha jornada pra ele Que pokémon? Ai, eu vou te mostrar, né Vou ter que soltar ele Meu Deus É, mãe Eu peguei um Lugia, mãe Mas como que você conseguiu pegar um Lugia? É O Clement fez uma pokébola pra mim Mas não foi por causa disso A gente é muito amigo com agora E o Lugia Tá, e por que que você tava chorando? Você ainda não me contou É O meu pai, ele Vai fazer eu mandar o Lugia de volta pro mundo pokémon Por que? Ai, mãe É o certo a se fazer Eu vou ali jogar ele pra fora Não, 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 não Por que? Não, calma aí, mãe Eu tenho que ter meu tempo de ir sozinho com o Lugia agora Volta aqui agora Ai, mãe Tá bom Por que que teu pai falou que você tinha que devolver ele? Porque eu vou desequilibrar o mundo pokémon E isso não é certo a se fazer, mãe Os lendários precisam do Lugia Não, você não vai devolver Vou sim, mãe Não vai, não Vou sim Eu não posso ficar com ele, mãe Não, você não vai Isso vai ser muito útil pra gente Não, não importa Não importa, gente, mãe Teu pai só se importa com o mundo pokémon Isso pode defender a gente Não, mãe Pode proteger a gente Mas o mundo pokémon tá em perigo, mãe Se tem noção do que um lendário Cada lendário foi feito pra uma coisa específica, mãe Filho Mãe, o Lugia Isso pode proteger eu Pode proteger seu pai E a Bonnie E o teu irmão É, mãe Mas tem noção que os lendários estão em perigo? Eu tô tirando o equilíbrio, mãe O Rorró e o Lugia foram A gente também tá em perigo Mas, mãe A gente pode lutar contra as armas Não precisa ter o Lugia, mãe Filho, é quase impossível, filho Ah, mãe Não, eu vou ter que soltar, mãe Sério Você não pode, filho Você tem que parar de pensar como seu pai Seu pai só pensa no mundo pokémon Ele não pensa na sua família Não pensa na nossa família Mas, mãe Ele mandou eu soltar, mãe Senão ele ia ficar bravo comigo Se você soltar, eu vou ficar bravo com você Ah, e agora vai ficar isso No meio, né Eu vou ficar no meio dos dois Se eu soltar, a minha mãe vai ficar brava Se eu não soltar, a minha mãe vai ficar brava O que eu faço? Filho, você já pensou o que pode acontecer Se você perder eu Perder seu pai Perder a Bonnie Seu irmão Que você nem conheceu ainda É, né Vocês ficam lá só com ele E eu não posso nem ver meu irmão Mas não Meu pai e a mãe fica lá Só cuidando dele E eu sozinho aqui, né Não, é hora pra ciúmes Não, eu tenho que ficar sozinho aqui, né Lutando sozinho A gente tá aqui, não tá? É, depois de três anos, né Você quer que a gente volte? A gente volta Ai, mãe Eu vou ali soltar o meu Lugia Não, você não vai soltar o Lugia Para Vou Você precisa dele Não, mãe Ele Você precisa dele Os lendários precisam mais deles do que de mim, mãe Do que eu, mãe Sério Não, filho E sabe por que eu vou ter que soltar ele também, mãe? Por quê? Porque o filho do Gary falou que se eu não soltasse ele Ou desse pro Gary Pro filho do Gary Ele contaria pra todos os noticiários Que um Meu Deus, filho Como você é idiota E se ele contar, mãe? A equipe Flare Vinha atrás de mim A equipe Rocket Meu Deus Por que você usou ele contra o Gary? Eu não sei, mãe Eu queria usar, mãe Meu Deus Ah, agora eu sou o culpado Filho, você não podia ter usado um lendário assim, né? É, ninguém tem um lendário Por isso mesmo Ah, e por que aquele cara lá, o... Acho que é Tobias o nome dele Por que ele pode ter lendário e eu não posso? Ele tem um látis e um Darkai Por que eu não posso ter? Qual é a sua idade? Com a minha idade eu consegui pegar um lendário Eu sou muito melhor que todo mundo Ai, tá bom, filho Tá, mãe Eu vou ali soltar ele Porque foi ali que eu peguei ele E eu já volto, tá bom? A escolha é sua Ah, mãe Você vai ficar brava agora? Não Não, não vou ficar brava Escolha é sua Você decide Se você quer soltar ele ou não Isso vai da sua consciência, entendeu? Ai, mãe Eu não sei mais o que fazer Sério Eu tô tão confuso, mãe Por que que sempre é eu as coisas? Tipo, a criança da profecia era eu Eu pego o lendário Por que que sempre sou eu, mãe? Eu não sei também, filho Às vezes você nasceu assim? Às vezes você nasceu assim E era pra ser assim Foi o seu destino Oh, mãe Aí o Luger está tão bem Imagina eu na Liga Pokémon, mãe Todo mundo me vê na televisão Eu solto um Luger lá, mãe No meio de todo mundo Todo mundo Ai, isso é muito legal Meu Deus do céu Se eu fosse você Eu não soltava ele Por que, mãe? Você tem noção Que eu posso ganhar A Liga Pokémon com o Luger? Tô falando que Eu tô falando pra você Não soltar ele, entendeu? Pra não deixar ele embora Eu também tô pensando, mãe Mas e o papai? O papai vai ficar bravo Você quer conversar com o seu pai? Eu já conversei, mãe Ele não vai me ouvir Agora eu vou junto Ele não vai me ouvir, mãe Conversei com você e teu pai Tá, e se ele mandar a gente Liberar ele, mãe Soltar ele pelo mundo? A gente vai conversar Justamente pra isso não acontecer Sabe o que eu posso fazer? Eu posso esconder o Luger Em um lugar que ninguém Vai descobrir isso Ou não, mãe? Vamos conversar com seu pai Certeza? Sim Seu pai, ele é meio idiota Ele pensa só no mundo Pokémon Não liga muito pra gente Mas Eu acho que bem conversadinho A gente resolve tudo isso Tá, mas vocês não vão brigar? Não Eu acho que não, né? Por mim, pelo menos Eu não quero brigar com seu pai Eu amo seu pai Mas Chega de briga Mas mãe Você só tá fazendo Eu ficar com o Luger Pra proteger a gente Você não tá pensando no Luger também? Ai, você tá pensando no Luger E não tá pensando na gente? Ai, meu Deus do céu Tá, então Ai, Luger Eu não sei o que eu faço, amigo Sério Olha, mãe Como ele é fofinho, mãe Ah, ele é Só não é mais fofinho que meu Delpox Ai, meu Deus do céu Eu mereço isso Ai, tá Vamos pra casa então Conversar com o pai A gente vai se mudar quando, mãe? Eu acho que Daqui a uns três dias A gente se muda Eu tenho que fazer a mudança ainda Comprar umas coisas novas Fala que você trouxe o cheeseburger pra cá Não, filho Ainda não Eu acho que eu não posso conhecer meu irmão mesmo Não, calma, filho Você vai conhecer ele Mas a gente vai primeiro fazer a mudança Aí a gente vê se a gente traz ele aqui ou não Tá, mãe Eu vou ter uma conversa com o Luger Enquanto você fala com o papai Aí a gente conversa nós três, tá bom? Tá Ai, meu Deus do céu É, Luger Minha mãe não quer que eu te deixe Meu pai quer que eu te deixe E eu não sei mais o que fazer Sério Meu Deus Você viu aquilo lá já, Luger Você tá vendo aqui É o Malatias É outro Pokémon lendário Meu Deus Meu Deus Eu não tô acreditando nisso Eu não tô acreditando nisso Será que eu tento, Luger? Será que eu tento, Luger? Quer tentar? Você quer tentar, amigo? Então vai 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 Vamos ver se a gente consegue, então Ai Meu, se eu conseguir Ai, mas se eu conseguir pegar Outro Outro lendário Vai dar muito ruim pra mim Vai dar muito ruim pra mim Ai, calma Vai, Luger Vai, Luger Vai, Luger Ai, eu vou atacar Eu tenho algumas Ultra Balls Eu acho que ele não vai entrar Eu não tenho mais nenhuma Clement Ball Mas Ai Mas se eu conseguir capturar Esse Essa Latias Vai ser muito bom Mas Ai, eu quero Nem quero ver o que meu pai vai pensar de mim Se eu capturar uma Latias E um Luger Que tipo de treinador eu tô me tornando? Eu Não sei Por que só eu consigo ver esses lendários? Parece Parece que mais ninguém tem Ver Só eu, sabe? Ai Ai, eu vou tentar mais algumas Ultra Balls Eu acho que ele não vai ficar Eu acho que os lendários Eles não ficam em Pokébolas normais Eu acho que é bem difícil Ai, mas se eu conseguir Vai ser muito bom Vai, Latias Ai, meu Deus do céu Ai Eu acho que eu não vou conseguir, não Vai ser muito difícil Mas, meu Por que uma Latias Estaria aqui perto de casa? Será que aquele negócio Realmente tá funcionando? Aquele negócio que os lendários Estão vindo pra cá Realmente é verdade? Será? Mas eu tenho uma estratégia agora Eu vou usar o Raichu Ai, tá Vai, Raichu Beleza Agora ele tá paralisado Eu acho que agora é mais fácil Porque ele tá paralisado Boa, Raichu Vamos ver se ele entra na Ultra Balls Vai, vai, vai Ai, meu Deus do céu Ele não entra Ai, que Pokémon mais chato Ai, nunca vi Ai, vai Vou tentar mais alguma Senão eu vou gastar todas as minhas Ultra Balls Eu tô sem dinheiro pra comprar mais Ai, meu Deus do céu Mas se bem que é uma Latias, né Ai, meu Deus do céu O que eu faço da minha vida? Eu acho que eu vou gastar todas as Ultra Balls dela mesmo Eu não ligo, não Ai, meu Deus do céu Se meu pai ver que eu tô fazendo isso Eu tô muito ferrado Eu não ligo, não ligo Eu amo Eu amo